Olá, uma parceria científica entre a Universidade Estadual do Ceará e a Fiocruz está usando anticorpos de lhamas, animais muito encontrados na América do Sul para produzir medicamentos contra a Covid-19 no Ceará. Segundo os pesquisadores, as lhamas produzem anticorpos capazes de reconhecer de forma mais eficiente diversos antígenos, o que amplia a possibilidade de utilização do tratamento de uma série de doenças como a Covid-19. No primeiro momento, a gente está selecionando as moléculas de interesse, no caso, para a Covid-19. Após essa seleção in vitro, nós devemos trabalhar, validar essas moléculas em modelo animal e depois passamos para ensaios clínicos. A gente está bem animado por causa do modelo das moléculas que nós estamos utilizando, né? Esses nanocorpos que são oriundos de camelídeos e quando eu falo camelídeos, realmente são lhamas, alpacas, dromedários, camelos. A pesquisa ainda não tem prazo definido para a liberação da produção do medicamento, mas a expectativa é a melhor possível. Até mais! Música Música Música